Olá pessoal, bom dia. Vamos trabalhar um pouquinho aí. Dê uma olhadinha na sua matéria. Na aula passada nós estávamos falando da tutela constitucional do meio ambiente, é isto? Estávamos na tutela constitucional. Tínhamos visto alguns tópicos nessa introdução. Tínhamos falado dos princípios. Nós estávamos falando de competência. E a primeira competência que nós estávamos tratando é a competência legislativa. Bom, então como nós dissemos para você na aula passada, a competência legislativa aqui é uma compreensão ampla, né? É a competência para editar leis em sentido amplo, leis, decretos, regulamentos, porque o que tem mais em meio ambiente é isso, né? Resoluções, deliberações. Então nós vimos na aula passada, pessoal, que eu tenho algumas competências que são privativas da União. Então eu sinalizei para você que na Constituição Federal eu tenho assuntos... Peguei lá o artigo 22, até nós discutimos. Compete privativamente a União legislar sobre... Falamos para você, então, que o artigo 22 traz competência privativa da União. Ainda discutimos com você o inciso 11, lembra? Nós falamos, olha, o inciso 11, ele fala que compete a União legislar privativamente sobre trânsito e transporte. E aí eu dei exemplo daquele município que legisla sobre isto e quer que a dele prevaleça. E, na verdade, isso não vai acontecer. Nós vemos como exemplo lá a questão do transporte ferroviário, né? Que ele é regrado pela União. E temos esse conflito, porque quando o prefeito faz a lei municipal, ele diz isso aqui é interesse local. É lógico que é interesse local, mas é mais que local, tanto que se defere a União legislar sobre isso. Nós vimos também, pessoal, que eu tenho competência que diz que compete a União, Estados e Distrito Federal de forma concorrente legislar sobre meio ambiente. Bem, essa é a regra que nós temos. Só que eu disse para você que eu tenho o artigo 30, né? Porque, veja, pessoal, aqui, foi aqui que nós paramos, né? Aqui eu tenho União, Estados e Distrito Federal. E nós temos o município. Então, eu deixei o município à parte para a gente pensar. O município, pelo 31, pode legislar sobre assuntos de interesse local. E no 32, pode legislar suplementarmente, atendendo legislação federal e estadual, se couber. Não foi aí que nós paramos? Bom, então, vamos lá. Até para arredondar isso, porque uma pergunta que me fizeram no final da aula passada, eu vi que isso aqui não tinha sido bem compreendido. Olha bem. O município, quando ele fala no 31 aqui, a Constituição, né? Quando nós dizemos assim, o município, ele pode legislar assunto de interesse local? Então, você fala assim, bom, mas qual é o assunto de interesse exclusivamente local, né? Porque é uma competência exclusiva, não é isto? Ele que pode legislar, ninguém mais. Então, se você for olhar bem, pessoal, mas com muita, pente fino mesmo, qual é o assunto ambiental que tem interesse exclusivamente local, me diga? Mas nenhum. Porque tudo que o município fizer, interessa para o município vizinho, interessa para as pessoas que vão visitar esse município. Então, no meio ambiente, pelo caráter difuso que ele tem, não dá para você dizer, existe um assunto de caráter exclusivamente local. Porque interessa ao mundo que o município seja ambientalmente sustentável. Então, a nossa doutrina diz que não precisa ser um assunto de caráter exclusivamente local. Basta que seja predominantemente local. Então, vamos pegar aqui, para ficar melhor. 31. Aqui, se o assunto for predominantemente de interesse local, ele pode legislar a respeito. Competência exclusiva. Você fala, mas não tem assunto local que o município possa legislar. Mas como não? Veja, vamos pegar aqui exemplos aqui. Por exemplo, o Código Florestal Novo. Quer ver? O Código Florestal, ele diz aqui, no artigo 25. O poder público municipal poderá, para estabelecer áreas verdes urbanas, por exemplo, 3. Estabelecer exigência de áreas verdes em loteamentos e empreendimentos comerciais. Então, o prefeito, ele quer criar área verde urbana na cidade. O que ele pode fazer? Ele pode estabelecer exigência na cidade de criar área verde nos loteamentos e empreendimentos comerciais. Ele faz como isso? Dizendo, a partir de hoje eu quero? Não. Ele tem que editar uma legislação. Ele tem que editar uma legislação, que é de caráter local, de interesse local, porque ele quer fazer áreas verdes urbanas. Então, ele solta uma legislação, dizendo, olha, a partir de hoje, os loteamentos terão que ter, por exemplo, tanto por cento de área verde, estabelecimentos comerciais, a partir de tantos metros quadrados, terão que ter tanto por cento de área verde urbana. Pronto. Você fala, mas isso não é um assunto de caráter exclusivamente local. Então, claro que não é. Porque na medida que eu mando plantar árvore, isso interessa para o mundo. Por isso que eu falo para você, não existe um assunto de interesse exclusivamente local. Isso não existe. Jamais você vai ter um. Porque uma árvore é um bem para todos, para a humanidade inteira. Está consumindo o dióxido, o CO2 está indo embora. Vamos pegar outro? Vai na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo. A 12.305 barra 10. Ó, chega lá na 12.305 barra 10, o artigo 35 diz assim. 35. Sempre que for estabelecido um sistema de coleta seletiva. Então, vamos imaginar que o nosso município resolveu criar coleta seletiva. Vem o parágrafo único e diz. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participem do sistema de coleta seletiva municipal na forma de lei municipal a ser editada. É interesse local. Ele vai editar uma lei dizendo, olha, a família aí que aderir à coleta seletiva vai ter uma redução, por exemplo, de 20% ou 30% no IPTU. Pronto, ele criou um incentivo econômico. Estou pegando alguns exemplos aqui da nossa legislação. Mas, além disso, gente, a lei que aprova o plano diretor interessa ao município. Eu fiz o plano diretor e submeto a aprovação por lei municipal. Veja lá o artigo 40 do Estatuto da Cidade. Então, eu posso ter leis urbanísticas de interesse local? Bom, então, o que é a lei de zoneamento? É uma lei o quê? Estadual? Eu posso ter um zoneamento estadual, mas quando eu faço o zoneamento municipal, isso é um assunto de interesse exclusivamente local. Então, veja, existem várias leis de interesse local. Agora, como eu falei para você, de interesse exclusivamente local, não tem nenhum exclusivo. Porque mesmo a ordem urbanística numa cidade interessa para quem vai lá. Por isso que a doutrina diz que eu posso editar leis municipais de caráter predominantemente local. E esse assunto, falei para você, ele passou no Supremo há pouco tempo. Falei para você que eu ia trazer um recurso extraordinário do ano passado. Recurso extraordinário número 673-681 de São Paulo. STF. Então, esse foi um caso, pessoal, que, olha, foi bacana, viu? Porque o município de Mojimirim, ele legislou a respeito de comercialização troca e descarte de óleos lubrificantes na cidade. Olha, aqui é um assunto, né? Porque, veja, não sei se você já leu, né? Troca de óleo é uma das coisas mais poluentes que existem, sabia ou não? E vai ver como é que os... Bom, pelo menos, eu tenho visto mudança, né? Mas como era a troca de óleo, gente? Você não pode trocar o óleo e jogar o óleo trocado como faz. Joga e vai embora. Ele não se decompõe. Ele vai para o lençol freático e fica lá. Eu tenho que ter um sistema próprio para isso. Então, o que o município de Mojimirim fez? Ele regrou. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo não aceitou esse regramento, dizendo que seria inconstitucional. Isso foi batendo o Supremo. E leia esse voto do ministro Celso de Mello. Vale a pena ler. Tem oito, nove folhas onde ele diz do poder do município legislar sobre o meio ambiente. E ele conferiu validade à legislação. Então, dê uma olhadinha e leia o voto do ministro Celso de Mello. Bom, com isso a gente arredonda essa parte de cima. Já no 32, eu também tenho problemas seríssimos. Porque fala que o município pode legislar suplementarmente. Só que aí você tem que atender à legislação federal e estadual, eventualmente existente. E se couber. Então, é aqui que o município não está sabendo se posicionar. Por quê, pessoal? Primeiro, o que é ser couber? Então, veja, se eu tenho a competência ditada assim, só a União pode fazer, então não cabe. Por exemplo, como eu dei para você, cabe à União legislar sobre tudo que versa sobre material nuclear. Ah, o município quer fazer uma lei sobre isso. Ele não pode. É um assunto que ele não pode legislar. Está lá no artigo 22. Então, eu dei isso aqui, aula passada, para você. Olha lá, pega o artigo 22. O artigo 22, ele diz, ó. Artigo 22, inciso 26. Atividades nucleares de qualquer natureza é competência privativa da União. E o parágrafo único estende, por lei complementar, os estados poderem legislar, mas não os municípios. Então, você não pode permitir que o município legisle sobre atividades nucleares. Então, não cabe. É isso que a gente está colocando para você. Então, primeiro ponto, eu preciso ver se é o tipo de competência que se estende ao município. É. Não, então não pode, não cabe. Segundo ponto, o Cicolber também, você tem que analisar isso aqui, se há interesse por parte dele, ó. Então, eu pergunto, município do interior paulista quer suplementar uma legislação federal sobre região amazônica. Interessa para ele? Interessa? Você acha que no interior paulista tem floresta amazônica? Então, veja, não cabe, não tem interesse. Se ele legislar, seria inconstitucional. Agora, se eu colocar assim, município do interior mineiro, paulista, paranaense, fluminense, um município do interior desses estados que tem mata atlântica, porque ainda tem remanescente de mata atlântica dentro dos municípios. Que a gente, de vez em quando, acha que mata atlântica só tem na beira do mar, né? Na paulista tem, na avenida paulista tem. Quem quiser, o dia que passar na paulista, o parque Mário Covas, é parque Mário Covas, porque ali é mata atlântica. Ministro Rocha Azevedo com a avenida paulista, parque Mário Covas, ali, mata atlântica. Por isso que não pôde cortar. Eles queriam fazer um mega empreendimento. Deveriam ter feito até 93, que 93 veio uma lei já bombando de proteção. E a partir dali não tiveram mais licença. Um terreno que valia, né? Mais que um terreno na 5ª Avenida de Nova Arca. Imenso. Alguém conhece ali? Então, você imagina ali, né? Eles quiseram fazer um mega empreendimento e não foram autorizados, virou parque. Não, para mim é ótimo, né? Moro na esquina, fico ali olhando a mata atlântica todo dia. Então, veja, eu quero que você entenda isso aí. Aí eu falo, quero legislar sobre mata atlântica, eu posso? Pode, se o teu município tiver. Eu tenho uma legislação federal do bioma mata atlântica, é a 11-428-06. Aí cabe. Não há restrição. Inclusive, se você pegar na nossa disposição, isso não é exclusivo da União ou do Estado. Então, pessoal, quando eu vou analisar o Secolber, eu tenho que analisar duas coisas. Primeiro, existe competência exclusiva por parte de outro ente federado? Ou privativa? Se tiver, você não pode falar sobre o assunto. O município não pode. Segundo, se ele tem interesse. Se você falar sim, é possível legislar e tem interesse, você ainda tem que ver isso aqui. Se tiver legislação federal e estadual sobre o assunto, você tem que respeitar as duas. E foi isto que aconteceu, ou não aconteceu, pelo menos para os ministros, num outro recurso que chegou também no ano passado, no STF, Recurso Extraordinário 586-224 de São Paulo, era um caso da cidade de Paulínia. Olha aqui, Paulínia, né? O que que Paulínia faz, pessoal? Paulínia coloca numa legislação a proibição da queima da cana-de-açúcar no município. É proibido queimar cana-de-açúcar no município. Muito bem. Aí, quando chegou lá no Supremo, o que o Supremo falou? Ele falou, olha, caber, sim, cabe a legislação a respeito. Só que a legislação federal admite a queima de cana-de-açúcar e a estadual também. E elas já esgotaram o tema. Ou seja, não é possível que uma lei municipal venha e proíba uma atividade que a legislação federal e estadual permitem. Então, o que que os ministros disseram? Eles disseram o seguinte, suplementar não é afastar a legislação federal e estadual, é complementá-la. E o que o município tinha feito era afastar a legislação federal e estadual que admitem. Você fala, mas a legislação federal e estadual é inconstitucional. Então, isso é outro ponto. Eu acho. Para mim, toda legislação que autoriza a queima da cana-de-açúcar é inconstitucional. Só que eles não decretam a inconstitucionalidade. Então, elas são válidas, essas legislações. Então, eu defenderia que a legislação federal e estadual é inconstitucional. Sempre falo isso nos meus recursos. Mas eu perco. Nós nunca ganhamos isso aí. Nunca houve a declaração de inconstitucionalidade de legislação federal e estadual que autoriza a queima de cana-de-açúcar, a queima de vegetação. Então, se você não tem declaração de inconstitucionalidade, essa legislação é válida. Aí vem uma legislação municipal e diz, não pode queimar. É, foi o que eles disseram. A legislação não está complementando. Ela está afastando as leis federais e estaduais existentes sobre o tema. E eles invalidaram a lei municipal. Você fala, então, o tema é árduo. É muito difícil esse tema. Não é fácil. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Cada dia, cada dia que passa, o município legisla mais. E para ele, tudo tem interesse local. Então, pessoal, mas ele não olha o restante da legislação constitucional. Esse é o problema. Foi aquele município que chega e fala, aqui não pode apitar. Não foi isso que falou? Aqui eu não posso ter sinal sonoro das 10 às 6 da manhã. Por quê? Porque é interesse local. Mas se fosse interesse local, não estaria aqui no artigo 22 da União. A União legisla sobre transporte, como eu falei para você, sobre transporte e tráfego, e trânsito. Você fala, bom, quanto que eu tenho que saber isso na minha prova? Então, pessoal, de vez em quando eles perguntam fácil. Geralmente, eles perguntam isso aqui. 80% das questões, eles perguntam a regra geral, artigo 24, mas cuidado, isso aqui cada dia aparece mais. cada dia mais o município vem legislando sobre meio ambiente. E você vê, há 10, 8 anos atrás, 9, um município paulista, ele fez uma lei, acho que foi Rio Preto, fui eu que falei no primeiro caso, ele fez uma lei dizendo que em Rio Preto, acho que era Rio Preto mesmo, para cada veículo que fosse vendido por uma concessionária, a concessionária tinha que plantar uma árvore. Então, se você vendesse 250 veículos no ano, você teria que plantar 250. Então, isso há 10 anos atrás, aí o TJ de São Paulo declarou inconstitucionalidade, a gente não conseguiu virar. Se for hoje, o Código Florestal fala isso. Você vê que dó, que pena, nós perdemos vários casos. Depois, aquele entendimento do TJ de São Paulo, foi sendo aplicado para outros municípios, porque tinha uns 15 municípios que já tinham feito. Você pega hoje aqui, o que diz o Código Florestal? Que o prefeito, para que ele tenha área verde no município, área verde urbana, artigo 25 do Código Florestal, ele pode estabelecer exigência de áreas verdes e empreendimentos comerciais. Então, ele pode falar, olha, você tem o quê? Uma concessionária de veículos? Então, você vai ter que ter uma área verde. Agora, tudo por lei. Então, veja que hoje, em 2012, isso está em lei. E isto, há 10 anos atrás, lá para 2006, foi 2006, mais ou menos, que eu dei o parecer, a gente tomou pau. Então, é uma infelicidade. Se o município produzir lei agora, você vai ver que vai passar. Estabelecendo áreas verdes com base no Código Florestal Brasileiro. Perfeito isso, pessoal? Bom, sei que é difícil o tema, ninguém está dizendo que é fácil. Vamos agora para o 2, competência administrativa, executiva ou material. Bom, que venha a ser isso. Então, pessoal, aqui, administrativa e executiva ou material, é tudo a mesma coisa, né? Na verdade, o ministro Herman Benjamin, ele chama aqui de competência, ele fala aqui, o poder de implementação. Então, o que é isto aí, pessoal? O que é o poder de implementação? Porque ele diz o seguinte, depois que eu crio a legislação, eu tenho que implementá-la. E é isso que nós estamos trazendo aqui para você. Então, aqui, é o poder fiscalizatório, né? O exercício do poder de polícia ambiental. Estamos aqui regrando o poder de polícia. E eu vou colocar aqui, antes eu falava assim, que a gente enxergava o poder de polícia com a fiscalização, a autuação e a instauração do processo administrativo para impor a sanção correspondente. Então, mas essa fala minha, ela era, vamos dizer assim, de menor alcance do que deveria, né? Porque, gente, poder de polícia, ele não é exercitado ambientalmente apenas quando eu fiscalizo, auto-instauro o processo administrativo. Quando eu estou fazendo o licenciamento ambiental, que não tem autuação nenhuma, eu estou apenas fazendo um procedimento para dar ou não uma licença, isso é poder de polícia, caiu no concurso do Rio de Janeiro há pouco tempo. Então, eu quero que você entenda que existe uma fiscalização anterior, por exemplo, quando eu estou licenciando um empreendimento e eu tenho uma fiscalização posterior, quando eu já tenho um empreendimento e vou lá fiscalizar. Pense um pouquinho mais amplo. Porque, outro dia, eles perguntaram exatamente isso no concurso do Rio de Janeiro. Se não me engano, foi em 2013 ou 2014. Eles perguntaram se o licenciamento ambiental estava no exercício do poder de polícia. E a resposta era assim. Essa era a resposta do teste. Porque eu estou exercitando o poder de polícia, só que é um exercício prévio. Eu estou fiscalizando a instalação de um empreendimento para que ele possa operar adequadamente. Depois que eu tenho o empreendimento funcionando, então eu faço fiscalizações para ver se ele está respeitando a licença, a autorização. Ok? Então, não pense que exercício de poder de polícia é apenas isto aqui. Eu tenho outras situações, exemplo, licenciamento, que ainda o empreendimento nem existe. Então, a competência administrativa, executiva ou material, é o exercício do poder de polícia, que, normalmente, é feito dessa maneira. Fiscalizando, autuando, instaurando o processo administrativo para impor sanção. Pessoal, aqui nós vamos aplicar o artigo 23 da Constituição, que diz que compete a União aos estados, distrito federal e municípios, de forma comum, fiscalizar situações que podem ser ou são lesivas ao meio ambiente. Então, aqui, a base é o artigo 23, que defere aos entes federados o poder fiscalizatório de maneira comum. Então, tem chegado muitos casos ao STJ, porque, presta atenção, pessoal, olha aqui, de novo, o nosso sistema autoriza os quatro entes federados, de forma comum, a fiscalizar. A pergunta é, por quê? Por que os quatro podem fiscalizar ao mesmo tempo? Você fala, olha, deveria ser o município. Por quê? É, porque o município é o mais próximo da atividade. A atividade está sempre no município. Meus amigos, nós temos 5.550, 70 municípios no Brasil. Eu creio que nós não temos mais do que 300 ou 400 municípios com órgãos municipais ambientais. Então, nos outros 5.200, como é que faz? Não fiscaliza? Como é que eu faço? Ou você acha que tem órgão municipal ambiental em todos os municípios brasileiros? Esse é o ponto. Eu não tenho hoje, talvez, 400 municípios brasileiros com órgãos municipais ambientais. Como é que eu vou exercer o poder fiscalizador? Me diga. Por isso é que é aberto. O nosso sistema, ele permite que todos os entes federados possam, ao mesmo tempo, fiscalizar. Lembrando que o Distrito Federal faz sempre o papel do Estado e do município. Quando eu estou no Distrito Federal, ele faz o que o Estado e o município fariam. Então, no Distrito Federal, tem fiscalização federal e distrital. Beleza? Você fala, mas tem que ter uma ordem nisso aqui. Então, esse é outro ponto. Se perguntarem para você, então, um município, vamos pegar o município de São Paulo, município de São Paulo, aqui eu tenho o federal, tenho o estadual e tenho o municipal, tenho o órgão municipal. Vamos imaginar que eu tenho um empreendimento na cidade de São Paulo. Eu posso ter, então, no empreendimento da cidade de São Paulo, uma fiscalização múltipla pelo órgão federal, estadual e municipal num mesmo mês? Sim. Aqui admite. Então, eu posso ter o órgão federal fiscalizando no dia 8, o estadual no dia 15 e o municipal no dia 25. Não há impedimento que eu tenha uma fiscalização múltipla. O órgão federal, para quem não se lembra, é o IBAMA, o órgão estadual aqui de São Paulo é a CETESB e o órgão municipal da cidade de São Paulo é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, eu posso ter uma fiscalização múltipla, mesmo estabelecimento. Aí vem a pergunta. Se eu tenho fiscalização, eu tenho o quê? Eu tenho autuação. Fiscalização múltipla, tem autuação. Pergunta. Posso ter três autuações? Ué, vou ter uma só? Como é que o ente federativo, como é que o órgão vai lá, fiscaliza e não autua? Me diga. Sem falar onde é o Estado que falou isso, desculpa, eu não concordo, teve um Estado brasileiro que o ano passado, fazendo um grande concurso, disse isso, que tinha que ter uma autuação só, desculpa, e eles não anularam a questão. Desculpa, não dá. Não existe fiscalização sem autuação. vai lá e olha errado e fala, bacana, isso aí está errado, tchau. É claro que quem vai autua. Eu tenho fiscalização múltipla, eu tenho autuação múltipla. Aí, no outro concurso, que aí a pergunta foi bem feita, eles perguntaram, vamos imaginar que cada órgão ambiental que foi lá autuou por uma infração diferente. Pode acontecer, né? O federal foi lá e viu uma infração X. O estadual viu a Y e a municipal viu a Z. Ele autuou pelas três. Cada um autuou por uma, não foi isso? Autuações pelas três. Então, eu tenho três autuações. Quantas ele deveria responder? Tua resposta, qual é? As três. Isso está no artigo 72 da lei dos crimes ambientais que diz o seguinte, artigo 72, parágrafo 1º. Nunca vi cair em prova, Um dia vai cair. Artigo 72, parágrafo 1º, ele diz, se o infrator cometer mais de uma infração, aqui fala duas ou mais, responde cumulativamente pelas sanções a elas combinadas. Então, veja, se eu tiver uma fiscalização múltipla e uma autuação múltipla são infrações diferentes, aplica-se o artigo 72, parágrafo 1º da lei dos crimes ambientais e ele responde por todas. Não existe no ambiental administrativo, não existe concurso formal de infrações administrativas, concurso continuado, como é no penal, não existe. Soma, você soma tudo. Então, fica lá na tua prova. Três entes federados, três órgãos ambientais comparecem a um mesmo empreendimento e eles fazem autuações por infrações diferentes. Ao todo cinco, quantas sanções? No mínimo cinco. Agora, pode acontecer, pessoal, de todos lavrarem autos pela mesma infração. E aí, como é que funciona? Porque aí eu tenho aquela regra no direito brasileiro que é o nebizinide, ou seja, ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Não é isto? Então, isto aqui a gente resolve com o parágrafo único do artigo 23 da Constituição que diz lei complementar será editada para regular essa competência fiscalizatória comum. E esta é a lei complementar 140 de 2011 que veio, que entrou em vigor no dia 8 de dezembro de 2011. Então, quando você tiver uma situação como esta que eu coloquei, autuações por uma mesma infração, você tem que ir na lei complementar 140 de 2011 que entrou em vigor dia 8 de dezembro de 2011 e ela vai resolver o nosso problema. Então, a lei complementar 140 de 2011 que entrou em vigor dia 8 de dezembro de 2011 ela diz assim no artigo 17 caput cabe ao órgão que deu a licença ou a autorização ambiental o dever de fiscalizar o empreendimento que ele licenciou ou autorizou. Então, no 17 caput está escrito assim cabe ao órgão que deu a licença ou a autorização ambiental o dever de fiscalizar o empreendimento a atividade que ele licenciou ou autorizou. ele tem o dever de fazer. Você fala mas quantos órgãos dão a licença ou autorização no Brasil? Então, isso aqui você não pode esquecer é um só. Um só órgão de acordo com o artigo 13 caput licencia ou autoriza. Por isso não tem como errar. Um só vai dar licença ou autorização. Você fala mas você acabou de falar no artigo 23 que todos podem. E eu falei isso mesmo? Eu falei no artigo 23 que todos podem o que? Licenciar ou fiscalizar? Mas então não confunda. O artigo 23 diz que todos podem fiscalizar mas dar licença ou autorização que admitamos é uma fiscalização prévia, antecedente só um vai fazer. A lei complementar diz isso. Então você nunca vai receber licença por mais de um ente federativo. ou você vai receber da União ou do Estado ou do Município se for no Distrito Federal da União ou do Distrito Federal. Você fala mas você acabou de dizer aqui atrás que a Constituição Federal autoriza que todos os entes federados possam fiscalizar. Então por isso que para fugir da inconstitucionalidade eles meteram o parágrafo primeiro aqui. Olha para fugir da inconstitucionalidade o que eles fizeram. Olha o parágrafo primeiro desse artigo 13. ele fala os demais entes federativos que não estão licenciando autorizando podem participar do licenciamento ou autorização que está em andamento. Eles não podem é instaurar o deles mas participar do que está em andamento pode. De maneira não vinculante. Então leia isso aqui. Então no nosso sistema de novo para você entender no nosso sistema um só licencia ou autoriza. Os outros que não estão licenciando ou autorizando podem participar do procedimento que está em andamento mas sempre será um só. É um só que no fim vai dar licença ou autorização. E esse tem o dever de fiscalizar. Agora os outros órgãos aí você vai para o parágrafo terceiro. Os outros órgãos quais os outros que não deram a licença ou autorização eles podem fiscalizar. No fim como você viu todos fiscalizam como eu pus. Todos fiscalizam. Observe bem se perguntar para você você não pode errar. Todos fiscalizam. De que maneira? Um só dá licença ou autorização mas os outros participam. então eles estão fiscalizando. Esse que deu a licença ou autorização tem o dever mas os outros podem então todos fiscalizam. Veja que eles contornaram e para fugir da inconstitucionalidade. Então você sempre vai responder olha no nosso sistema um órgão dá licença ou autorização ou é o federal ou é o estadual ou é o municipal. e os outros que não estão licenciando podem participar desse que está em andamento. E depois depois todos fiscalizam só que quem deu a licença ou autorização é obrigado e os outros podem. Você fala tudo bem mas e se os três forem lá eu vou ter três autos de infração ambiental que foi aquele concurso que eu falei para você em respeito a gente não coloca aqui mas estava errada a resposta que eu tenho fiscalização e tenho autuação múltipla. Se as três infrações são diferentes ele responde como? As três. Aí se aplica o artigo 72 para primeiro cumulativamente. E se forem as mesmas? Então você lê o parágrafo terceiro. Ele fala assim se eu tiver mais de um auto de infração terá prevalência o auto lavrado pelo órgão que tem competência de licença ou autorização. Pronto. É isso que vai prevalecer. Então se eu tenho mais de um auto de infração prevalece o do órgão que detenha a competência de licenciamento ou autorização. Vou ler para você aqui então o artigo 17 para terceiro para ficar bem claro. 17 parágrafo terceiro da lei complementar 140 de 2011 diz o seguinte Então vou ler o caput para você. Presta atenção. Vai ouvindo. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização de um empreendimento ou atividade lavrar o auto de infração e instaurar processo administrativo para apurar infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade que ele licenciou ou autorizou. Está lá. Pus isso no 17 caput. Quem deu a licença ou autorização tem o dever de fiscalizar e ele vai lavrar o auto de infração daquilo que ele encontrar. Beleza? Aí você vai no parágrafo terceiro. O disposto no caput não impede o exercício pelos outros entes federativos da atribuição comum de fiscalizar. Ou seja, os outros podem. Vírgula. Prevalecendo o auto de infração se ele diz prevalecendo o auto de infração ele prevalece sobre o que? Sobre os outros. Não está escrito isso de maneira implícita? Por isso que o concurso não podia ter falado que era um só que tinha que ser lavrado. Ele errou. Prevalecendo o auto de infração lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização. Ou seja, quando você tem mais de um autuação, você vê qual é o que teria a competência de dar a licença ou autorização é esse. Esse prevalece. Pronto. Ele sempre tem prevalência em relação aos demais. É, na verdade você só responde um e os demais então perdem validade frente a esse que foi pelo órgão que detenha a atribuição de fiscalização. atribuição de licenciamento ou autorização. Agora, uma pergunta que pode cair para você que eu não vi cair até hoje é o seguinte e esse órgão que detém a atribuição de licenciamento e autorização e se ele não apareceu lá? Porque isso a lei não falou. Entendeu ou não? Não, hein? então, se foi só mais um responde aquele lá. Então imaginemos assim, só para que você pense, eu tenho um empreendimento licenciado pelo município, tá? Aí o município foi lá, autuou o Estado e a União. Qual que prevalece? Do município. Pronto. Se ele tem atribuição de licenciamento e autorização, prevalece ele. Agora imagine que o município não foi lá. Aí isso não acontece. não acontece. Empreendimento de amigo dentro da cidade pode ser que o município não apareça. Quem salvou a situação? Aí que você entende porque os outros têm que ter o poder fiscalizatório. Aí foram lá o Estado e a União. Quer dizer, aquele que detém a atribuição de licenciamento e autorização não foi. Se apenas for um, só o Estado ou só a União, o sujeito responde qual autuação? A única que foi feita. A do Estado, se foi o Estado, União. E se os dois fizerem? Então, a lei não estabeleceu isto. Mas existe um princípio que diz, pessoal, que nós temos que dar mais validade para aquele que está mais próximo. E isso está registrado no artigo 76 da Lei dos Crimes Ambientais. Então, este artigo 76 que existe, não foi revogado, ele diz o seguinte, sempre a autuação federal é por último. Guarde sempre isso. Então, ele dá sempre prevalência para o que está mais próximo. Então, se você tivesse que tomar, eleger, né, uma sequência, seria primeiro a do município, depois a do Estado e depois a da União. Nós chamamos isto de princípio da subsidiariedade no sistema ambiental. O que significa o princípio da subsidiariedade? Você só caminha para o outro órgão federativo que está mais... Primeiro, você dá preferência para o mais próximo. E você só não vai no mais próximo se não tiver jeito. Então, sempre os outros atuam de forma subsidiária na falta daquele que está mais próximo da atividade do empreendimento. isso aí caiu outro dia num concurso federal. Então, sempre você dá prevalência para o que está mais próximo. Então, a sequência sempre é município, Estado, União. Agora, pela lei, o que ela diz, pessoal? Se for licenciado ou autorizado, esse é o que tem prevalência. Quando ele não está no jogo, então você segue essa ordem município, Estado e União. você fala isso cai na tua mão todo mês. É difícil, até para a gente às vezes, quando a gente está lá no dia a dia nosso, isso aqui cai bastante. A gente atua aqui em segundo grau, porque em segundo grau vem muito recurso. Então, nós constantemente temos essa discussão de competência. Isso tem muito. Beleza? Bom estudo, você já viu que não é fácil. Não dava para correr aula passada como você viu. Bom, deveres do poder público em relação ao meio ambiente. Deveres do poder público em relação ao meio ambiente, pessoal. Então, a primeira coisa que eu quero que você coloque, eu sempre tenho um dever geral do poder público em relação ao meio ambiente que está na Constituição Federal o artigo 225 caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Ou seja, quando eu estou tratando do poder público, ele tem um dever geral de proteção ambiental, como você está verificando aqui. Então, isso aqui é um dever geral que o poder público tem, por isso que eu tenho o princípio da intervenção estatal obrigatória. Sem o poder público, eu não tenho proteção ambiental. Então, a gente sempre diz o seguinte, pessoal, quando eu estou no exercício desse dever geral de proteção ambiental, eu sempre estou ladeado por dois princípios, proibição do excesso, proibição da insuficiência ou do déficit. Então, veja, eu estou tratando de direito fundamental, mas eu tenho outros direitos fundamentais que gravitam em torno do meio ambiente. Então, eu tenho que ter sempre de um lado a proibição do excesso e a proibição da insuficiência. Vou dar um exemplo para você. Você sabe que em matéria de direito fundamental, outro dia eu até estava dando aula no direito à saúde e eu gostaria que se você pudesse lesse, é que eu não estou aqui com o acordo do ministro Celso de Mello, porque ele fala da teoria da limitação das limitações ou restrição das restrições. Ou seja, você pode restringir um direito fundamental? Pode, mas você não pode restringir tanto a ponto de anulá-lo. É uma teoria alemã. Proibição da proibição, proibição das proibições, restrição das restrições. Então veja, você pode restringir um direito fundamental? Sim. Só que você tem limite para restrição. Então eu sempre dou para o aluno o exemplo da liberdade. A liberdade é um direito fundamental. A própria Constituição permite. Tanto que ela fala no 5º de 61º ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então veja, a própria Constituição ela traz limite para um direito fundamental. ou ela permite às vezes que uma lei eu faça. Então eu garanto por exemplo para todos o exercício de profissões, só que a própria Constituição diz atendidos os limites que uma lei estabelecer. Então eu posso ter limites impostos pela Constituição e posso ter limites impostos por uma lei infraconstitucional com fundo constitucional. essa é a teoria alemã. Só que a teoria alemã ela diz você pode limitar mas não pode zerar. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. É a proibição do excesso que o Gomes Canotilho sempre fala. Então por exemplo se eu tombar um bem vamos dar um exemplo no ambiental. Eu tombo um bem da sua propriedade e digo você não vai poder mais entrar lá. Ué, eu anulei o seu direito de propriedade. Concordo ou não? Se eu tombo e digo pode usar desde que e eu estabeleço limitações aí eu quero indenização. Você não vai conseguir. Pode esquecer. Limitações administrativas de caráter geral você não tem indenização. Agora se as limitações forem tão grandes que eu já não tenho mais limitação eu tenho interdição administrativa aí eu tenho que indenizar. é isso que eu estou falando. Você não pode exceder. Ah, mas eu estou protegendo um bem de valor histórico cultural fenomenal. Sim, e o cara vai poder fazer o que? Só olhar do lado de fora. Vai ter que indenizá-lo. Aí não é uma simples limitação administrativa é uma interdição administrativa. Aí você teve excesso. E de outro lado eu não posso ficar aquém do necessário. é o que a gente começa a sentir quando eu tenho legislações que vão mudando ao longo do tempo e vão ficando tão frouxas que você não tem mais a proteção mínima ambiental como nós entendemos que é o código florestal de hoje. Então aí você tem insuficiência. Virou déficit. Mas aqui eu não estou tratando de legislação mas na legislação também é assim. A legislação ela não pode ser tão excessiva a ponto de anular na legislação também eu posso discutir inconstitucionalidade. Ela não pode ser excessiva a ponto de anular um direito fundamental mas também não pode vir aquém do mínimo. Tanto que o novo código florestal para a gente ele é inconstitucional por causa disso. Porque houve retrocesso. Mas aqui eu estou falando do atuar do poder público. Então o atuar do poder público tem que ser sempre assim. proibindo o excesso e proibindo a insuficiente. Ou seja, gente, aquela velha são os velhos e bons princípios da razoabilidade e proporcionalidade que a gente sempre vai examinar. Desde que haja razoabilidade e proporcionalidade na atuação do poder público isto é aceitável é permitido. Beleza? Na volta do intervalo vou colocar outro ponto. Obrigado. 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 Obrigado.